Os brasileiros que têm conta corrente não sabem quanto pagam pelos serviços bancários. O problema é que, sem saber o valor desse desconto, o consumidor perde a oportunidade de negociar taxas mais baixas com a instituição financeira. Os bancos têm hoje o registro de 250 milhões de contas entre corrente, poupança e outras aplicações. Supera a população do país porque uma única pessoa pode ter conta em vários bancos e mais de um tipo de aplicação. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, o pacote padronizado para pessoas físicas, que inclui por mês oito saques, quatro extratos, dois extratos do mês anterior, quatro transferências entre contas na própria instituição, custa, em média, 15 reais. Se esse valor fosse aplicado mensalmente na poupança, ao final de um ano, o consumidor teria 190 reais. A Fundação Procon de São Paulo realizou pesquisa com os sete maiores bancos do país entre maio do ano passado e maio deste ano. Todos aumentaram o valor das mensalidades em pelo menos um pacote de serviços. A variação do reajuste foi de 3% até 41%. E o que muitos não sabem é que, segundo norma do Banco Central, todas as instituições financeiras devem oferecer de graça uma tabela com serviços essenciais. São eles, quatro saques, cartão com função débito, segunda via do cartão, exceto em casos de perda, roubo ou furto, duas transferências entre contas na própria instituição, três extratos por mês com a movimentação dos últimos 30 dias, consultas e serviços pela internet, dez folhas de cheques por mês e a compensação dos cheques. Para esse economista, além de ficar de olho no que é cobrado, o consumidor deve sempre negociar. Chegar no gerente e falar o seguinte, qual é o valor da tarifa que se cobra na minha conta? É possível cobrar no valor menor? Tem que fazer essa pergunta e confiar no gerente. Eles vão dar a informação correta. Ou seja, tentar negociar uma redução da tarifa e sempre é possível. Jonathan, vai seguir a dica. É bom você falar isso que eu vou tentar baixar meu, que eu não tenho cheque, eu não uso nada e cobra essa taxa de mim. É, pelo que a gente vê dessa matéria, a única maneira da gente se proteger dessas pegadinhas aí que podem ter na relação banco e consumidor é a gente mesmo se informar, não tem outro jeito, não é? A gente tem que se informar, mas o banco tem que colocar à disposição nas agências uma tabela, um folheto e diga quais são as taxas que cobram. É, mas o banco central não obriga que façam isso. Não há uma obrigação, uma fiscalização nesse sentido, que deveria haver. Eu preciso chegar na agência do banco e dizer assim, cadê as taxas que vocês cobram, as tarifas que vocês cobram, quais são? Dá aqui para mim. Porque o Banco Itaú, Brasileiro, eu quero ver. Eu quero, pego depois, eu vou ver. Pego uma, pego outra, eu vou ver. Onde eu vou me meter a conta? Porque o Poli, são esses bancos, eles ganham, eles, os brasileiros gastam 194,8 bilhões em juros bancários por ano. Nossa. É igual como se 54 milhões de contas, todo mundo fizesse financiamento, seria 3,6 mil por cliente em todas as agências. E a gente pega o extrato, você nem vê, não é lá, parece tão pouquinho, mas quando soma... O lucro dos cinco maiores bancos, nesse primeiro trimestre, foi de 2 a 2,5 bilhões de reais. Mas sozinho o correntista que está no extrato, ele puxa o extrato, aparece lá 30 reais, por exemplo, todo mês. Se ele multiplicar por ano, são 360 reais só dele. Se multiplicar pelas bilhões de contas, imagina-se o valor só de taxas que eles recebem. Eles trabalham com o dinheiro do correntista. É bom lembrar, se todos os correntistas foram no banco, o dinheiro não está lá. Por isso que é aí que é justamente dar os problemas no sistema e tal. Então, ele está trabalhando com o seu próprio dinheiro. Agora, cabe fundamentalmente, claro que é uma ação do cidadão, mas só ele não vai resolver. A ação do Banco Central é essencial. Ele tem o Banco Central e a ação do Congresso Nacional junto ao Banco Central para diminuir esses valores. Não é possível uma pessoa que movimenta, recebe o salário, pagar 30, 35 reais para manter a conta. Sem aquelas outras como renovar cartão, renovar conta. E hoje eu soube, vale aí uma apuração, é importante dizer, que nos caixas eletrônicos, alguns bancos não estão mais aceitando o pagamento, por exemplo, de conta de luz. Não sei qual seria o sentido disso. Estão transferindo isso, que deve ser pouco, para as lotéricas e correios. E as lotéricas não têm estrutura, inclusive, para isso. Quem passa em lotérica, vê uma fila enorme. Inclusive, tem muitas lotérias que sofrem assalto. Elas não têm, inclusive, mecanismos até de controle daquilo. E agências do correio. Hoje, no correio, tem tudo. Menos carta. O correio faz com isso. Mas tem um detalhe. Por que não aceitam que se pague conta de luz, conta de água? Por quê? Porque o povo enche a agência de povo com pouco dinheiro. É pagar uma continha ali, por uma continha ali. Esse não é o negócio dos bancos, atender o povo. O negócio do banco é atender os grandes interesses para ter grandes lucros. O que eles ganham em atender a conta de luz? Se o correntista tem uma poupança lá de 50 reais, 100 reais. Não interessa nada esse correntista. Por que ele vai atender? Por isso que foram permitidas as lotéricas fazerem a captação dessas taxas, dessas cobranças de água, luz, telefone. E o número de funcionários é muito pequeno. Eu comecei a trabalhar em São Paulo, The Office Boy. A agência nova central do Bradesco, era na Avenida Ipiranga, tinha mais de 50 caixas. Quem entrava no térreo e tal. Hoje, você entra num banco, tem duas caixas. No máximo, três funcionam dentro de caixa mesmo. E as caixas eletrônicas não são suficientes. E parte delas estão sempre quebradas. Quem vai a banco, muitas vezes, Banco do Brasil, por exemplo, você tem cinco caixas eletrônicas, duas quebradas e três funcionando. E quem for pagar lá dentro, vai pegar uma fila danão, ou seja, poucos funcionários. Há um super lucro dos bancos. Eles economizam e nós montamos o talão de cheque. Aquela tarefa do banco passou para nós. Quer dizer, o banco sempre ganha, ele nunca perde. Agora, imagina o Vila de Boy. Ele deve saber decorar o nome de todas as ruas de São Paulo. É, eu era no Sena Cidade, aprendi toda a geografia do Sena Cidade. Bom, isso quando o gerente também não te procura para te oferecer coisas. Ele fala, quer cumprir metas, quer cumprir metas. Nossa, ele fala, não, quero. Ele fala, não, mas eu preciso, quer um, como é que chama aquilo? É consórcio. Consórcio, tem nível de título de capitalização. E vale lembrar que os bancos só estão cedendo, que estão sendo, vamos dizer, chantageados pelo governo, que através do Banco do Brasil e da Caixa, reduz as taxas. Se não houvesse essa coação que a concorrência passa a exercer sobre os bancos privados, duvido que eles tivessem baixado as taxas de juros. E lembrar que o Banco do Brasil tem que ampliar agências, porque hoje o funcionalismo municipal de São Paulo, estadual e federal, todos recebem pelo Banco do Brasil. E ninguém imagina o que é uma agência do Banco do Brasil nos dias, logo após o... Olha, é uma verdadeira loucura. E quando os idosos vão receber aposentadoria, ou pensões. E isso é um crime que a gente faz com os idosos. Vamos lá, que vocês adoram meter o pau em bancos. Tem mais banco pela frente aqui. Um raio da corrupção caiu duas vezes no mesmo lugar. O Banco do Nordeste, empresa pública envolvida no caso dos dólares, na cueca, é acusado pela Controladoria Geral da União de Desvio de 100 milhões de reais. Como há sete anos, o PT e o deputado federal cearense José Guimarães podem estar envolvidos neste outro escândalo. Um dos diretores denunciados perdeu o posto hoje. Robério do Vale foi demitido da chefia de gabinete da presidência do Banco do Nordeste, mas continua na empresa por ser funcionário de carreira. Investigação da Polícia Federal mostra que três firmas de familiares dele receberam empréstimos no valor de 12 milhões de reais, apresentando notas fiscais frias como garantia. A investigação da Polícia Federal foi ordenada pela Controladoria Geral da União, que identificou um rombo de mais de 100 milhões de reais na carteira de empréstimos do Banco do Nordeste, empresa pública com sede em Fortaleza e agências nos nove estados da região, além de Minas Gerais. Em julho de 2005, o banco virou notícia com a prisão no aeroporto de Congonhas de Adalberto Vieira da Silva, assessor do deputado do PT cearense José Guimarães. Adalberto transportava 200 mil reais em uma bolsa e 100 mil dólares escondidos na cueca. Conforme inquérito na Justiça Federal, o dinheiro seria um presente para Kennedy Moura, então chefe de gabinete da presidência do Banco do Nordeste, pela facilitação de milhões em empréstimos que irrigaram o Caixa 2 da campanha de Guimarães. Apesar do escândalo do dinheiro na cueca, o PT e o deputado José Guimarães mantiveram o domínio sobre o Banco do Nordeste. Os principais cargos da empresa estão com filiados do partido e junto com Robério Duvalli e outros integrantes da cúpula, o próprio presidente do banco, Jurandir Vieira Santiago, encabeça a lista dos principais doadores da campanha que elegeu o deputado federal em 2010, José Guimarães, irmão de José Genuíno, outro líder notório do PT. O deputado José Guimarães repudiou o envolvimento do nome dele com as irregularidades no Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, é importante lembrar, foi criado em 1952, em plena seca, entre 1951 e 1953, tinha uma grande seca, e o governo Vargas, o segundo governo Vargas, cria o Banco do Nordeste, justamente com o intuito de ter uma atuação enfrentando os graves problemas que tem a região. Na mesma década, em 1959, Juscelino Kubitschek criou a Sudene. E, muitos anos, já tinha sido criado o Departamento Nacional de Abras Contra Secas. O que é perverso nesse tema é que a elite política nordestina toma essas instituições do Estado para si, age, vive da miséria, sobrevive, gasta a miséria do povo nordestino, faz isso há décadas, não é só esse episódio, foi lembrado desses dois, mas tem vários episódios que envolvem o Banco do Nordeste. E o mais perverso é que, nesse momento, nós estamos vivendo a pior seca dos últimos 30 anos. Quer dizer, isso é o que é mais terrível. Se você somar os 100 milhões que a Polícia Federal identificou desse desvio, mais os do DENOX, que nós comentamos aqui, que foi 192 milhões, o DENOX é do PMDB, cada partido recebe uma fatia no Brasil. O PT controla o Banco do Nordeste, dá cerca de 300 milhões. Com isso, você constrói 300 mil cisternas, que é água para consumo doméstico. Hoje, é necessário cerca de um milhão no semiárido. Então, veja, só em dois escândalos. Quer dizer, é uma perversidade. O caso do Banco do Brasil, esperamos que não só seja admitido a diretoria, mas que sejam punidos esses administradores. A punição é pedagógica e exemplar. E atrás de todas as raízes mesmo, né? Olha, eu queria registrar aqui o trabalho realizado pela Controladoria Geral da União. Vamos lembrar, o ministro Jorge Rage é o ministro do governo Dilma, foi o ministro do governo Lula, continua lá, desempenhando um trabalho fantástico. Essa investigação, ela é da Controladoria Geral da União. Ou seja, é o próprio governo que está lá verificando, através da CGU, que está lá verificando as irregularidades, apontando-as à pública, doa quem doer. Porque, no caso agora, estão envolvidos os militantes do PT. E nem por isso o ministro Jorge Rage, que dica de passagem, que a grande dificuldade que tem a Controladoria é falta de quadros, falta de auditores. Eles têm que fazer o trabalho por amostragem. Então, o que precisaria era reforçar o contingente de técnicos, de auditores, ter em cada estado uma autonomia para poder desenvolver naquele estado o controle dos Jogos Federais. E aí, então, nós teríamos uma comissão, de fato, com todos os poderes, para investigar todo esse tipo de corrupção que surge na administração pública. Isso é uma questão, eu concordo, acho que a CGU faz um excelente trabalho e falta gente, porque, afinal, o país é enorme, o orçamento é fabuloso para controlar tudo isso, a questão da punição. Você veja que o episódio dos dólares na cueca, até hoje, não foi resolvido. O episódio foi em 2005 e era um empréstimo que o Banco Nordeste tinha dado a uma empresa de 300 milhões e não podia dar aquele segundo estatuto do próprio banco. E foi dado. E a comissão era esse dinheiro. Acabou isso caindo no adendotário político brasileiro e não houve nenhuma punição. Não, mas vai para a justiça. É, vai para a justiça. Só lembrando que o Jorge Arge, que é da Controladoria Geral da União, está no Roda Viva de hoje. Ótimo. Olha, mais bancos, só que agora mais longe da gente aqui, o pacote de resgate aos bancos espanhóis aliviou o mercado e impulsionou as bolsas asiáticas, mas o entusiasmo durou pouco. Hoje, as bolsas europeias voltaram a oscilar com a informação de que o dinheiro pode não ser suficiente para salvar a Espanha. Dois dias depois de anunciar o socorro de 100 bilhões de euros, os jornais espanhóis perderam a euforia. O El País destacou hoje. Bruxelas estabeleceu o preço pelo resgate. Ao contrário do que havia declarado o premier Mariano Rajoy, a reestruturação do sistema bancário será supervisionada pela União Europeia, Banco Central Europeu e FMI, a chamada Troika. O ministro de Economia espanhol, Luiz de Guindos, explicou que as condições de ajuste serão impostas aos bancos e não à sociedade, diferente da situação vivida por Portugal, Irlanda e Grécia. Mas nas ruas da Espanha, o sentimento é de desconfiança. Eu não sei se esse pacote vai realmente ajudar, precisamos esperar, disse este espanhol. Em plena recessão e com um desemprego de 24%, a Espanha ainda precisa refinanciar 82 bilhões de euros em dívidas e ajudar as regiões autônomas, que têm um déficit de mais de 15 bilhões de euros. As incertezas na Espanha e na Itália derrubaram as principais bolsas. O pior rendimento foi da Bolsa de Milão, que fechou em queda de 2,79%. A Itália confirmou o cenário de recessão, registrando o terceiro trimestre seguido de queda na economia. De janeiro a março, o PIB retrocedeu 0,8%. O governo de Roma voltou ao foco da crise, ao lado da Grécia, que vai enfrentar no fim de semana que vem eleições legislativas. O resultado da votação pode colocar Atenas fora da zona do euro e agravar ainda mais a crise no bloco. Neste sábado, a França realizou eleições parlamentares. O primeiro turno deu vitória ao Partido Socialista de François Hollande. O presidente já se mostrou contrário aos planos de austeridade defendidos pela Alemanha. O segundo turno será realizado no próximo domingo. Mas você entende como é esse resgate aos bancos espanhóis? O Jornal da Cultura explica. Os 17 países que usam a moeda única e formam a zona do euro resolveram emprestar 100 bilhões de euros, cerca de 251 bilhões de reais, para recapitalizar o setor bancário do país. O dinheiro virá de dois lugares. Um deles é o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, criado em 2010 por causa da crise econômica. Uma espécie de salvaguarda dos países da eurozona, com um saldo de 750 bilhões de euros. O outro é o Mecanismo de Estabilidade Europeu, que vai entrar em vigor neste mês, já estreando com um empréstimo para a Espanha. Trata-se de um fundo que deve assegurar a estabilidade do bloco e evitar que mais países entrem em crise orçamentária. O empréstimo será feito a uma agência espanhola, que servirá de intermediária do governo, chamada Fundo de Reestruturação Ordenada Bancária, o FROB. Ainda não se sabe o volume exato de recursos que o sistema financeiro vai precisar. Uma consultoria internacional está sendo feita nos bancos para avaliar o real valor. O resultado deve ser anunciado nas próximas semanas. A crise nos bancos espanhóis é resultado de uma bolha imobiliária, seguida da recessão no país. Bom, aqui no Twitter já estão falando sobre esse assunto. Que dinheiro é esse que não é suficiente? Parece que a notícia repete a história grega. O que eu queria lembrar aqui é o seguinte, eu estive lendo um artigo do Clóvis Ross, que foi de São Paulo, um grande jornalista, que ele diz o seguinte, quem ganhou dinheiro com essa história toda, foram os alemães, porque ele ganhou dinheiro dos gregos, dos irlandeses, do Portugal, da Espanha. O saldo comercial alemão saltou de euros 46,4 bi em 2000 para euros 126,5 bi em 2007. Saldo comercial. Então, a Alemanha empresta o dinheiro, as suas indústrias fornecem, desenvolvem os países e eles cobram juros altíssimos. E o saldo comercial é desse nível. O projeto da União Europeia, ele previa o quê? Formar uma unidade de nações iguais, que tivessem os mesmos direitos. Agora, a Itália é a próxima. A Itália deve 1,9 trilhão de euros, ou 121% do PIB, o que equivale a quase três vezes as dívidas de Irlanda, Portugal e Grécia juntas. Então, qual é a solução? Ir para o próximo bloco. A seguir, os 100 anos da Faculdade de Medicina da USP estreia a nossa série especial com a reportagem sobre o surgimento dessa importante instituição de ensino. Até já. Legenda Adriana Zanotto